Sejam muito bem acolhidos na nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra um padrão de equilíbrio ocorrendo entre a força compradora e a força vendedora. Enquanto ainda não vemos aquela força compradora das grandes altas, ao menos observamos aqui que a força vendedora vem desacelerando. Nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje e de olho na reunião do FED que vai ser daqui oito dias e que já está deixando todo mundo com medo. Vai dizer que você não está com medo aí, não está não? Eu já estou aqui todo nervoso. Se liga aí! É galera, está se formando um padrão de equilíbrio, mas um equilíbrio muito frágil, porque vocês já perceberam que estamos passando momentos de turbulência, tanto no mercado global global devido à guerra, quanto também à expectativa dos juros do FED, que devem se reunir aí em oito dias. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar atentos ao que pode acontecer. O volume do Bitcoin subiu, deu uma leve subida aí de 2,4% essa semana e bateu agora exatamente na casa dos 20 bilhões de dólares, tá certo? Eu vou mostrar para vocês a figura dos suportes, tá certo, pessoal? Do Bitcoin e nós estamos encaixotados já tem um bom tempinho aí, certo, pessoal? Entre essas duas regiões aí, é mais ou menos na região de 32K até 45K, certo, pessoal? E não acredito que a gente vá conseguir escapar dessas duas regiões por enquanto, pelo menos durante essa semana, porque está todo mundo na expectativa da reunião que está para acontecer em breve, né, pessoal? E nós estamos agora exatamente batendo cabeça aí nessa resistência na região de 39 mil dólares. Então, nós temos que tomar muito cuidado, estamos vivendo um grande momento de muita volatilidade no mercado devido a todas essas condições externas que estão ocorrendo ao redor do nosso mundo cripto, tá bem? E como está a nossa força compradora? Eu começo falando para vocês sobre o número de transações, tá bem, pessoal? Veja que ela tinha dado uma bela recuperada aí, principalmente com o pessoal da Rússia e da Ucrânia entrando no mercado buscando o Bitcoin para se proteger, né? da inflação dos seus países, mas agora parece que ela já começou a cair um pouco, chegou até bater a 258 mil transações e exatamente agora estamos em 255 mil transações, mostrando aí uma leve queda logo após essa recuperação, tá? Então o número de endereços ativos, pessoal, também chegou a subir, mas aí ele bate aí na resistência que nós estamos tendo de uma linha aqui que está atravessando e ela vem agora mostrando uma pequena queda atuando agora em 947 mil endereços ativos, tá bem, pessoal? Tem essas pequenas quedas ocorrendo, apesar que nós tivemos uma grande recuperação na semana passada, certo, pessoal? E a mesma coisa no número de endereços novos, também vinha subindo bastante, mas agora nessa semana, nesse começo, nesses últimos dois dias, voltou a cair, tá? O que me deixou bastante esperançoso foram duas informações aí, o Hash Rate que continua subindo e agora ele está exatamente 195 hexahashes por segundo, então a nossa rede está funcionando muito bem, mas principalmente esse gráfico aqui, pessoal, esse gráfico, ele relata para a gente o quê? O supply ativo para mais de um ano, ou seja, a força vendedora, então perceba que a força compradora ainda não é aquela super força que a gente está acostumado a ver nos períodos de grande e alta, mas a força vendedora que vinha subindo, subindo, subindo em alta velocidade, ela está mostrando uma desaceleração, veja que essa semana ela mudou o quê? 0,1%, então ela está perdendo a força que ela tinha, eu vou só expandir aqui para vocês verem 5 anos, porque esse gráfico, pessoal, para quem é holder, ele é muito importante, porque percebam que quando a atividade começa a cair, o preço dispara e depois quando ela chega no nível mais baixo, o preço começa a cair novamente, então ela segue um caminho contrário ao do preço, então quando o preço começa a cair muito, ela começa a aumentar a atividade, aumentar a atividade, depois chega no topo, ela começa a cair e quando ela começa a cair, o preço dispara novamente, aí ela volta a subir a atividade, quando ela começa a cair a atividade, o preço volta a subir, então o que acontece, o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui que ela está perdendo força e ela perdendo força agora, fazendo uma região arredondada, seria um ótimo momento para comprar, porque o que vai acontecer? quando ela começar a cair novamente, essa atividade do pessoal que tem mais de um ano de hold dessas moedas, o preço vai voltar a disparar, então pessoal, fiquem atentos, porque às vezes ficar esperando aquele super momento de 20, 25k, vai cair a 25k, vai cair a 27k, como eu falei para vocês no modelo do Bitcoin Waves, pode ser arriscado, por quê? Porque é um momento pessoal, e você pode estar dormindo, por exemplo, se você for holder, pode estar acontecendo de madrugada, ou se você for uma pessoa comum que não é um trader, você pode perder esse momento, então eu sinceramente, na região, quando entra na região de 30k, eu já estou fazendo entradas, a minha esposa mesmo perguntou para mim se ela deveria comprar, eu falei que sim, que deveria, então ela entrou, porque para mim, eu vejo pouca diferença para quem é holder e pretende vender lá para 2025, 2024, 2025, vale a pena comprar de todas as formas, porque se você pegar a 25k, a 30k ou a 35k, não vai fazer muita diferença na hora que bater 200k, 300k dólares, tá bom? Então, fiquem atentos aí. E o relatório da Glassnode mostra a mesma coisa para a gente, que nós formamos um equilíbrio, mas é um equilíbrio frágil, um equilíbrio delicado, ele mostra o que para nós? Ele mostra que nós temos ainda uma demanda limitada, então ainda não tem aquela super, um monte de gente procurando ainda pela rede Bitcoin, mas ao mesmo tempo, ele mostra que do outro lado também a força vendedora está se desacelerando, tá bem? Então, ele mostra para a gente o caixote que nós estamos presos aí, tá certo, pessoal? Então, bate lá na região de 45k, ele cai, bate na região dos 30 e poucos mil, sobe, e eu acredito que esse padrão de equilíbrio, vocês já devem ter desenhado aí suas flamuas, suas bandeirinhas, o André também já desenhou para a gente nos vídeos dele, muito interessante, tá bom, pessoal? Não imagino que a gente vai escapar disso, ao menos enquanto não aparecer a nossa reunião aí do Fed, tá bem? Ou, quem sabe, alguma notícia muito importante para o mercado, como, por exemplo, alguma notícia da guerra, tá bem, galera? Então, nós temos que ficar atento a essas coisas, tá? O que ele mostra para a gente, principalmente nesse relatório, é como que está o balanço nas exchanges, certo? Então, ele mostra para a gente que o preço, ele subiu muito nessa região, principalmente porque, veja, o balanço nas exchanges saiu de 3.1 milhões de bitcoins para 2.5 milhões de bitcoins, nós tivemos uma queda aí de 570 mil bitcoins saindo das exchanges entre março de 2020 e setembro de 2021. Só que de setembro de 2021 para cá, como vocês podem ver no gráfico, nós temos um padrão de estabilidade, que vai variar aí de exchange para exchange, ele mostra no gráfico aí, no relatório da Glassnode, que a FTX e a Binance, na verdade, aumentaram a quantidade de bitcoins, principalmente porque elas aumentaram o domínio no mercado que elas tinham, tá certo? Enquanto outras exchanges perderam o domínio de mercado e isso, obviamente, como nós temos o livre mercado aí, está principalmente marcado pelas taxas, né, pessoal? Como tanto a FTX e a Binance, elas atuam com as taxas mais baixas do mercado, elas acabaram abocanhando uma grande parte do mercado aí, tá bem? Então, veja, que eles mostram aí o fluxo de bitcoins entrando ou saindo das exchanges, né? Então, quando está em verde é que entrou um pouco, quando está em vermelho é que saiu. Na verdade, nós tivemos aí uma pequena entrada de bitcoins aí, mas é pequena, ao redor de mil bitcoins por dias entrando nesses últimos dias, principalmente aí na FTX e na Bitfinex também, tá bem, pessoal? E aí ele começa a mostrar como que está a diferença de balanço em cada uma delas, tá bem? Então, percebam que a FTX, por exemplo, quando você olha ela de 2020 para agora, como ela aumentou a fatia de mercado que ela tinha, tá bem? Então, ela está muito maior agora, era menos de 1% e agora ela já é responsável por 4% do mercado, tá bem? A Binance também, veja a Binance aqui em 2020, quanto ela tinha do mercado e quanto ela subiu aqui, né? Então, ela também abancanhou uma boa fatia do mercado, enquanto as outras diminuíram, tá? Aqui vocês podem ver isso mais claramente, ó, como que nas outras, né, ó, na Huobi, na Crack, na Gemini, na Coinbase como diminuiu os bitcoins deles, enquanto quando você vai observar essas maiores aí, elas estão aumentando Então, a FTX, por exemplo, veja que ela teve um ganho aí, ó, ela era 0,8% em julho, ó, tá vendo? E agora ela é 4% do mercado, então veja que a linha azul é só o tanto que aumentou os bitcoins na FTX Então, quando você observa a linha laranja aqui, são todas elas, né? E a linha rosa seria todas as exchanges menos a FTX Então, perceba que o número cai aí quando você tira a presença da FTX Então, ele separa a FTX e a Binance para mostrar como essas duas cresceram no mercado Aqui a gente pode ver a Binance também, ó Como que a Binance, a dominância dela que era ao redor de 8% entre 2018 e 2020 E hoje ela tem uma dominância de 22,6% do mercado Então, impressionante o número da Binance, tá certo, pessoal? Tudo isso para a gente ficar de olho em quê? Ficar de olho na reunião aí da FONC, né? Federal Open Market Committee E falta 8 dias e 17 horas aqui, tá o countdown Nós estamos contando aqui quanto tempo falta para essa reunião O André falou que vai fazer transmissão direto Na última ele até perdeu um pouco a paciência De tão enrolado que eles estavam para fazer a apresentação dos dados Mas vamos ficar de olho aí, porque qualquer mudança que eles fizerem Vai ser muito importante para o nosso mercado, tá bom? Só queria finalizar para vocês mostrando os indicadores aí Que nós temos, que eu criei, os quatro indicadores que eu criei Eles todos estão aí, não muito, eles estão um pouco bearish, né? Os meus indicadores Então, o Evo é o de valor on-chain Ele está, é o roxinho aqui, está mostrando uma baixa, né? O indicador de mercado, que é esse marrom aqui Ele basicamente usa o índice dólar, que bateu em 99% Então, quanto maior ele, pior para nós, né? E também a SP500, que bateu em 4.200 Então, também caindo Tudo isso fez com que esse indicador apontasse para baixo Nós temos um indicador de sentimento de alta, a ISA, né? Então, a ISA também está em valores negativos Eu mostrei lá na minha conta no Medium Tem o meu artigo explicando como funciona ele E o IPA é o índice de preços em alta aí E ele usa basicamente o RSI e o volume também Estamos mostrando aí que nós estamos num momento delicado Então, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês Por favor, não se esqueçam de deixar aquele like Para ajudar na divulgação das análises on-chain Então, nós vamos ter aí uma semana Provavelmente de um equilíbrio Mas um equilíbrio frágil Devido à situação mundial que nós estamos vivendo De olho nessa reunião que está para acontecer Daqui a poucos dias Tá bem, pessoal? Um grande abraço para vocês E tenham uma boa semana com bons trades Não mudanças Não mudanças Não mudanças Não mudanças Câcerestes Não mudanças Não mudanças É É Ч arrange